Você trabalha muito sentado, falando de computador, chega no final do dia e está com aquelas dores nas costas, se sente cansado, ou então no seu dia a dia vai sair do carro, se sente dor nas costas, trabalha fazendo algum exercício e tem esse problema. E hoje a gente vai falar sobre isso, vamos dar dicas de como combater as dores nas costas. Todas as semanas a gente grava algum vídeo para você e sua família com dicas pertinentes à saúde. O vídeo de hoje foge um pouquinho do tema do canal Eclare, mas eu acho que é importante também semear um pouco de dicas de qualidade de vida e dicas de saúde em geral. Hoje a gente vai falar então sobre dores nas costas, a lombalgia, que é um problema muito comum nas pessoas com excesso de peso, de estatura mais elevada ou que trabalham muito sentado, tem bastante desse problema. A primeira dica de hoje então é fortalecimento. Grande parte das dores das costas que você sente, na verdade, é a sua musculatura que está fraca. Assim como a gente tem a musculatura anterior, nós temos a posterior de trás das costas. Se você tem às vezes uma musculatura muito proeminente na região abdominal, faz muito exercício em academia, ela pode estar descompensando aquela musculatura antagonista posterior. Então o fortalecimento é muito importante. E também é importante você procurar o seu professor de educação física, o seu personal trainer, que vai te passar um treinamento adequado de como fortalecer as suas costas. Não tenta fazer sozinho, não. Tem que procurar um profissional especializado. Segunda dica então é o relaxamento. Às vezes a gente trabalha em frente ao computador, fica muito sentado, a musculatura fica sempre contraída, contraída, contraída. E chega um momento que ela entra em fadiga causando as dores. Então o interessante é o seguinte, a cada 50 minutos, você deixar 5 a 10 minutinhos para fazer um relaxamento. Você descontrair aquelas fibras musculares e passar um pouco a dor. Você que trabalha na mesma posição ao longo do dia, ter o seu momento de relaxamento, descontração das fibras musculares. Terceira dica também é o alongamento, que é totalmente diferente do relaxamento. Relaxamento você vai fazer constantemente ao longo do seu trabalho. Agora o alongamento é interessante você fazer pela parte da manhã, antes de dormir, para também estimular a conexão das fibras. O nosso músculo funciona como se fosse em garrinhas. Elas vão e elas voltam. E nisso, às vezes, elas se travam também. Essa é a importância, então, do alongamento. Para que as fibras, elas consigam ficar lubrificadas, digamos assim, e não causar dor ao final do dia. A quarta dica, então, é em relação à postura. Sempre tentar manter uma postura mais ereta, uma postura correta. A nossa coluna não foi feita para fazer esse movimento. É esse movimento que causa as dores. Então, você tem que sempre manter ela mais ereta, mais reta e tentar flexionar mais as pernas. Então, postura no trabalho, na frente do computador, cadeiras, sempre cadeiras com apoio dos cotovelos. Isso é muito importante. A sua postura, que um profissional de fisioterapia pode estar te ajudando, é fundamental. Quinta dica, então, bastante importante, é sempre procurar um médico em primeira instância. Por quê? Essas dores nas costas, a lombalgia, pode ser problemas de cálculo renal, pode ser problema de vesícula, pode ser problema de hérnia, de disco. Então, são várias doenças que podem estar causando dores nas costas. Nas mulheres, mais difícil ainda. Às vezes, dores pélvicas, dores no útero, ovário, podem irradiar para as costas e causar essa lombalgia. Imagina, a pessoa está tratando lá dores nas costas, que na verdade é vesícula, está tratando com massagem. Não é legal. Tem que fazer primeiro os exames médicos, depois você segue as orientações. Espero que tenha gostado das dicas. Então, nós temos toda semana dicas aqui no canal Eclair. Então, convido você para se inscrever clicando no botão e inscrever-se, que está aqui embaixo no YouTube. Lucas Sushinoni, aqui de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E aí